Na tela do VTV, conectado com você, nesse exato momento, o governador Rui Costa discursa na inauguração do novo centro administrativo em Laude Freitas, que a prefeita Moema Gramacho entregou hoje, além de entregar o centro administrativo, várias obras foram entregues pela prefeita Moema Gramacho, nós viemos da ampliação do terminal de ônibus no aeroporto, a entrega do parque Rosa dos Ventos, do Jardim Margarina, o governador verificou as obras de macro-denagem, que são mais de 170 milhões de reais investidos, em seguida a gente foi pra Itinga, onde foi inaugurado o centro de acolhimento de infanto juvenil, o governador foi lá, junto com a prefeita Moema Gramacho, com a academia de ginástica, também foi inaugurada, em seguida, o governador Rui Costa seguiu para a inauguração da ampliação do sistema de abastecimento de água do município de Laude Freitas, junto com a prefeita Moema Gramacho, e nesse exato momento, o governador, junto com a prefeita Moema Gramacho, está entregando a população do Laude Freitas, o novo centro administrativo, prefeita Moema Gramacho inaugura um novo centro administrativo, nesse exato momento, junto com a prefeita, junto com o governador Rui Costa, o governador Rui Costa, discursa, prefeita Moema Gramacho ao lado, acompanha o governador durante todas as inaugurações, e hoje o governador aqui presente, com a prefeita Moema Gramacho, que está inaugurando o novo centro administrativo do município de Laude Freitas. Esse centro administrativo vai integrar diversas secretarias aqui do município de Laude Freitas em um só lugar, facilitando a vida de todos os munícipes.